Com certeza, eu adoro o forró e gosto também, sabe de quê? De esporte. Roda a vinheta. Gente, tá chegando a hora. A Federação Sergipana de Futebol apresentou a bola oficial do Sergipão 2024. A TV Atalaia é a emissora oficial do campeonato e irá transmitir os jogos no ano que vem. Muito expectativa, acompanhe. A cerimônia para entrega das bolas foi realizada na sede do Tribunal de Justiça Desportiva de Sergipe e reuniu parte dos presidentes das dez equipes que participarão do campeonato sergipano 2024. A solenidade marcou a contagem regressiva para o começo da temporada. É um momento importantíssimo para que o campeonato já comece com a força total. Então, algumas equipes já começaram a trabalhar desde o final do mês de novembro, outras já estão prestes a fazer a apresentação dos seus elencos. Nós estamos acompanhando as contratações, os investimentos que estão sendo feitos pelas equipes que irão disputar o certame 2024. E eu não tenho dúvida que mais um ano de parceria com o Sistema Atalaia e Comunicação, a Federação Sergipana de Futebol, os clubes sergipanos, o incentivo do governo do estado retornando o gol da sorte, nós teremos um campeonato com a maior média de público, com a presença maciça das famílias nas praças esportivas e um campeonato altamente equilibrado, tecnicamente. E falando nisso, quem está com a bola toda é o Itabaiana. Atual campeão sergipano, o tricolor da Serra, terá calendário cheio no próximo ano e a expectativa é a melhor possível. Primeiramente, parabéns à TV Teletra por mais um ano, né, cobrindo a competição. Então, é um calendário que todo clube sonha, né, pelo menos eu, como presidente, sempre sonhava com isso. E não é porque a gente tem calendário que a gente começa a reclamar. Eu quero sempre ter calendário. Eu quero sempre jogar domingo e quatro, domingo e quatro. Eu sei que vai ter momento que vai ser cansativo, lógico, mas todo clube quer isso, briga por isso. Então, é um calendário muito bom, né, estamos começando uma pré-temporada muito boa, visando o estadual, que é o primeiro campeonato. Logo em seguida, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série D. Nós temos o objetivo traçado e tenho certeza que vamos brigar para ser alcançado isso. Ao todo serão 240 bolas como esta usadas durante todo o estadual. Neste primeiro momento, já foram 100 distribuídas entre as 10 equipes que disputarão o Campeonato Sergipano 2024, que já tem data de estreia. Será no dia 13 de janeiro, entre o Atlético Gloriense e o Clube Esportivo Sergipe. É um jogo no Sertão, a equipe de Gloriense sempre tem montado equipes qualificadas, então a gente está se preparando para poder enfrentar esse jogo como uma final, como vai ser cada jogo esse ano. A pré-temporada é essencial, é muito importante para um clube de futebol. Se ele quer almejar uma coisa maior na competição, tem que fazer uma boa pré-temporada. A gente está um pouquinho atrás do Sergipe, principalmente das outras equipes grandes aí, do nosso futebol sergipano. E como o público já ficou acostumado, todos os detalhes do Campeonato Sergipano estarão na tela da TV Atalaia, uma parceria histórica de apoio ao futebol sergipano. Já definimos com o sistema Atalaia de Comunicação o jogo de estreia, de transmissão. Será um grande jogo na cidade de Nossa Senhora da Glória, não tenho dúvida que será uma semana festiva em Nossa Senhora da Glória para a abertura do Campeonato. Nós teremos grandes novidades em parceria, em federação, TV Atalaia, para promovermos esse jogo de abertura entre a equipe do Gloriense e o Clube Esportivo Sergipe. Então, torcedor, pré-espectador, aguarda as novidades que virão dessa parceria que já dura nove anos entre Federação e Sistema Atalaia de Comunicação.